MÚSICA O Lucas Baru vai pro fundo, cruzou A zaga travou Na sequência, Alain O centroavante artilheiro do Laranja Mecânica Que vacilo do Nacional Olha a chance de abrir o placar GOOOOOOOL Do Laranja Mecânica Alain Corre, e corre também o João Vitor Mais atrás, Poupeta O cruzamento alto, toque de cabeça E o gol GOOOOOOOL Do Laranja Aos 30 minutos Alain, tanto procurou Tanto fustigou Esteve à disposição da sua equipe Fez jogadas de pivô e agora foi pro segundo palco Autoriza o árbitro, partiu Alain Pé direito na bola, o João Soto tá nela Foi pro outro lado, é gol GOOOOOOOL Do Laranja Mecânica Olha aí a roubada de bola do Diogo O Fracaroli de novo São dois contra dois Levanta a cabeça, o Alain Faz o cruzamento Olha a finalização pro gol Olha aí a jogada, Johnny Como você bem disse, das Torres Gêmeas E o dedo do Cazão mais uma vez Surtindo efeito no contra-ataque O Alain cruzando, servindo o Luizão Chegando de cabeça O Lato manda seguir o lance Insiste o Laranja Tem a batida do centroavante Alain, ele... Na sobra O centroavante Alain bate pro gol A defesa do Fozio Iguaçu Que ainda não sofreu O REC Só que essa saída de bola é complicada Lá vem o Alain Tem vantagem no médico O chute do Alain Pra fora Olha só que boa chance teve O Laranja Mecânica Dos seus jovens valores Que saem da categoria de base E aí a bola colocada na área O toque de cabeça Era o Alain de novo Fez o levantamento Boa bola Dominou no peito o Alain Fez a jogada no pivô Faltou a aproximação Você vê que um ótimo domínio do Alain Segurou bem Faltou uma aproximação De alguém que viesse de frente Faltou a aproximação 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom centroavante, Alain. Toque no meio. A Dash já chega pra fazer o desame. Sai jogando a equipe do Rio Branco. Conventação com o Caio Vieira. Tentou domínio e a bola subiu. Ficou sem ala. Mas o Laranja chegando aí. Toque na frente. Sai do gol. Tchau, tchau. Tchau. I know now I'm big. More money, more problems. Jealousy's a motherfucker. Who'da thought the same niggas you've been feeding me the motherfuckers coming for ya? I'm not stressing I was born a warrior. Plus I'm too big, too wise, too strong for ya. If it's all said and done, I follow my dreams. Could've ended up dead or in jail given the scheme of things. To let you know I'm the reason you're still walking. If I said something, it was me, not the liquor talking. Mini men. Mini, 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 mini men. Wish death on me, Lord, I don't cry no more. You know it's coming, you motherfuckers don't even know, do you. Have mercy on me, have mercy on my soul. Don't let me lose you, I'm not trying to confuse you. Have mercy on mini men. Get the message I'm not getting through to you. You're now about to witness the power. See, the problem is I speak to suburban kids Who otherwise would've never knew these words exist. Whose minds probably would've never gave you spurts of piss Till I created so much motherfuckin' turbulence Straight out the tube, right into your living rooms I came And kids flip when they knew I was produced by Dre That's all it took, and they were instantly hooked right in And they connected with me too because I look like them That's why they put my lyrics up under this microscope Searchin' with a fine-tooth comb It's like this rope, waitin' to choke Tightin' it around my throat Watchin' me while I write